Quem gosta de teatro não pode ficar fora do projeto Oficim Teatro. Quem vai nos falar mais a respeito desse projeto é o secretário municipal de cultura Marquinhos Carvalho. Tudo bem Marquinhos? Tudo bem. O que é Oficim Teatro? Pois bem, é um projeto que foi montado pelo Sêmio Carlos, ator e diretor lá de Goiânia, juntamente com o Delgado Filho, um dos que são referências do teatro em Goiás, com uma militância de muitos anos. Eu, por exemplo, conheço o Delgado nos tempos de faculdade nos idos da década de 80, conheço bem a trajetória dele. Como parceiro das antigas, fiz questão que ele incluísse, já está aí nessa programação. Trata-se de um projeto do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, que visa contemplar os municípios do interior goiano com apresentações teatrais e oficinas de teatro. E esse projeto eu gostei muito quando conversava com ele, com o Delgado, porque é a duração de uma semana. Então, é realmente uma interação muito intensa do projeto, dos atores, dos diretores com a comunidade jataiense, especialmente ligada ao teatro. Então, já está aí, recebe esse projeto realmente muito entusiasmado. E quando é que deve acontecer? Pois bem, as inscrições, para quem está afim de fazer as oficinas, já estão abertas na Secretaria Municipal de Cultura. No 3632 4037 você obtém mais informações, também no site da Prefeitura. E começa na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui na Escola Municipal de Teatro. Nós estamos aqui no palco, que era um palco reduzido, a gente deu uma ampliada nele. Então, as apresentações todas serão aqui, já uma forma de ocupar esse espaço bacana, conquistado pelo município, na gestão nossa, com o Humberto Machado, nesse último mandato. E que a gente tem muito orgulho desse espaço e que agora pretendemos ocupá-lo com diversas atividades, ensaios. Já tivemos aqui no final de semana, vocês aqui estiveram fazendo uma cobertura muito bacana da oficina de dança. O grupo pessoal adorou aqui para a dança também. Então, um espaço que cabe aqui, então, entre 150 espectadores, um palco reduzido, mas que dá para a gente fazer um espetáculo. Então, na segunda-feira, dia 3, a abertura do projeto. Ao longo da semana, as oficinas e daí, com a montagem, com a medida que for acontecendo as oficinas, acontecerá no domingo, às 20 horas, um espetáculo que será resultado do trabalho das oficinas, já com os atores de Jatai em cena, de quem trabalhou nessas oficinas. Então, uma semana de intensa atividade teatrais aqui na nossa Escola Municipal de Teatro de Jatai. Qual é o público-alvo? Existe uma idade mínima, uma idade máxima para se participar? Olha, a gente não... A ideia é que seja um público adolescente, pré-adolescente, jovens, adultos, não especificamente para criança, porque trata-se de fragmentos shakesperianos. Então, requer aí um pouco de maturidade para fazer esse trabalho. Essa oficina é destinada a esse público. Agora, está aberto a todos que gostam de teatro. E já antecipando, que eu sei que você vai me fazer uma pergunta, vou te dar uma rasteira aqui agora. Jatai, eu acho muito legal a cena teatral em Jatai. Desde que assumimos, sempre houve uma cobrança respeitosa e bastante sistemática dos atores da cena teatral em Jatai. Portanto, é uma entrega ainda não efetiva, que precisamos de um professor de teatro e de uma equipe aqui, mas já é entrega de um prédio, que será a casa desse grupo, desse pessoal, que tem uma militância, que atua. Temos diversos grupos atuando nas escolas, nas igrejas. O próprio João Rodrigues, que tem uma experiência vasta na área teatral, sempre com trabalho. Teve um projeto aprovado também pelo Fundo de Arte e Cultura. Ou seja, tem uma cena bacana de teatro em Jatai. Restava apenas uma casa para acolhê-los. E aqui está esse espaço, que o prefeito Humberto não se furtou em investir aqui quase 30 mil reais na sua reforma. Uma reforma muito legal. Temos várias salas, inclusive a orquestra de violeiros tem ocupado um espaço aqui, tem feito ensaios aqui. Mas agora chegou a vez do teatro, né? Chegou a vez dos atores da cidade, de quem gosta de fazer teatro, poder ocupar esse espaço e fazer dele a nossa casa do teatro em Jatai, da qual eu me orgulho muito, porque foram anos de luta para conseguir esse espaço. E agora estamos entregando as chaves para os verdadeiros donos, que é a turma da dança e do teatro da nossa cidade. E para quem ainda não conhece aqui a escola de teatro, onde é que ela fica? Oh, bacana. Essa foi agora você que fez uma escada maravilhosa. Exatamente isso. A escola de teatro fica na rua Moisés Santana, abaixo da Academia Jataias de Letras, logo abaixo do Colégio José Manuel Vilela e chegando na esquina do Sindicato dos Bancários. Então são referências bem legais, passando pela Soveteria Coméia, que todos já chuparam picolézinha na Soveteria Coméia. Então é bem localizado e, inclusive, é importante frisar isso. Ter um espaço como esse no coração da cidade é fundamental, porque você consegue, com apenas um ônibus, a pessoa sai do Estrela d'Alva e consegue chegar aqui. Então facilita também, embora é mais difícil para quem está na periferia, mas, de qualquer maneira, já é um incentivo para quem está na periferia da cidade poder chegar aqui, gastando um pouco menos, para fazer uma aula, fazer uma atividade de teatro. Então a nossa Escola Municipal de Teatro está de portas abertas para essa atividade muito legal, que eu espero as 30 vagas preenchidas para a oficina. Façam logo, porque são apenas 30 vagas. E eu espero que as pessoas venham assistir o espetáculo na segunda e no encerramento do domingo. Quero casa cheia, quero registrar isso como um dos marcos do nosso mandato, que é cumprir uma promessa que a gente fez e é uma dívida histórica com a comunidade, que eu espero estar aí quitando essa dívida.